Música Chega mais, salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo, dessa vez pra falar de Rainbow Six Siege mais ou menos, naquelas né Prometi pra vocês que ia fazer um unboxing aqui do Chibs do Rainbow Six Siege Tá aqui a Valkyria, a IQ, o Sledge, o Jäger, o Thermite, a Ribana O principal operador do jogo, Lorde Tashanka Lorde Tashanka, eu vou abrir por último Isso aqui eu comprei lá no Major de Paris Ainda tem outros operadores, tem o Montanha, Ash E tem outros operadores que eu ainda não comprei Esses aqui são os novos E provavelmente eles vão estar disponíveis pra gente poder comprar durante as finais da Pro League Que vai ser lá no Rio de Janeiro Eu também tenho um Alpha Pack Aqui dentro tem um chaveirinho que eu vou colocar no chaveiro do meu carro Tá bem bonitinho, é um Alpha Pack De verdade, assim, tem muito parecido com o que tem no jogo, olha só Vamos lá, vamos começar abrindo a Valkyria Tem aqui Utilize esse código para desbloquear no jogo Ah, deve ser o tipo chaveirinho, o chip Então pra cada personagem tem um códigozinho, né É a tatuagem E aqui o detalhe da câmera, ó Ela tá com a 12, ó Ela tá com a 12 na mão Agora vamos ver a IQ Que barato A IQ Ela tá usando o gadget dela pra encontrar aparelhos eletrônicos no mapa Vamos abrir o SLED agora Opa O SLED vem com o martelo O martelo vem Separado Tá aqui o SLED, ó Bem bonitinho, o SLED, ele é cabeçudo, tem uma máscara Agora vamos abrir O Jäger Tá aqui o Jäger Tem o ADS dele aqui, o gadget E ele tem uma cara meio amassada, né Esse é o Jäger Vamos abrir o Thermite agora O Thermite parece que está dando uma cagada O Thermite tá em cima do tipo de um explosivo E aqui parece que ele está dando aquela defecada, né Tá agachadão, atrás da moita Agora vamos abrir a Ribana Ribanona da massa Aqui é a Ribana, ó Tá usando também o gadget dela E por fim Chegou a hora Dele Lord Tashanka Vamos lá, o Tashanka Eis o Lord Todo um cuidado pra segurar Afinal, um operador diferenciado no jogo Ele tem a metralhadora montada dele De um lado a munição Do outro a torreta Tá aqui o Tashanka Assim então terminamos de abrir os primeiros chips Que eu comprei Espero completar a minha coleção Na Pro League Pra finalizar aqui o unboxing Eu tenho um Alpha Pack Aqui um Charm E aqui dentro É um Mini Chibi É um amuleto De verdade Como se fosse aquela da arma Mas eu vou colocar isso aqui Obviamente na chave da minha casa Do carro, enfim Eu já vi gente que tirou o Fuse Eu gostaria muito de tirar o Fuse Mas vamos ver, velho Vamos ver IQ Saiu o chaveirinho Da IQ Gostei da IQ, cara Bem legal Aliás, quem me arrumou isso daqui Foi o Guizão Então eu queria agradecer o Guizão Guizão que comprou E me deu de presente Guizão, muito obrigado aí Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Um forte abraço E eu fui Tchau Tchau